Galera, o que aconteceria se Yutokotsu enfrentasse o famoso Kenji Hakari, o cara que o próprio Yutokotsu afirmou ser mais forte do que ele mesmo? Como nós sabemos, Yutokotsu e Kenji Hakari são os dois alunos mais fortes da Tokyo Jujutsu High, e o que aconteceria se os dois se enfrentassem? Então, bora descobrir! Antes de começar, já deixa aquele like e comenta quem você acredita que será o vencedor dessa luta, e não se esquece de ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos de Jujutsu Kaisen aqui no canal. E agora, bora para o vídeo! Critérios Nós vamos falar das habilidades de cada um, destacando seus feitos em força física, velocidade, inteligência, energia amaldiçoada e habilidades gerais. Ao final, vamos comparar cada um, e quem tiver pontuado mais será o vencedor. Agora, bora começar pelo... Kenji Hakari Hakari é amplamente reconhecido como um dos alunos mais poderosos da Tokyo Jujutsu High. Satoru Gojo, indiscutivelmente o feiticeiro mais forte do mundo, acredita que Hakari e Yutokutsu terão potencial para rivalizar com seu poder um dia. Não hoje, mas um dia. Como afirmou Yuji, todos os seus senpais afirmaram que Hakari é excepcionalmente forte. Kenji é um combatente corpo a corpo, excepcionalmente poderoso, capaz de aplicar pressão, com risco de vida a Yuji, um especialista nesse tipo de combate. Yuji parou de resistir para ganhar a aprovação de Kenji, e acabou sofrendo vários golpes que causaram sérios danos a ele. Em sua luta contra Hajime, um feiticeiro com séculos de experiências, ele foi capaz de se defender e colocar bastante pressão em seu inimigo, recebendo elogios por parte dele também. Seus socos foram capazes de criar crateras no chão e jogar Hajime voando por vários metros no ar. Ele também possui uma resistência elevada, se defendendo dos ataques elétricos de Hajime sem sofrer grandes consequências. Algo que nem mesmo Panda conseguiu. Hakari também se mostrou perceptivo em batalha, mudando seu domínio de posição para jogar Hajime no oceano e neutralizar suas habilidades. Ele também sabia que Hajime faria de tudo para arrancar o seu braço para impedi-lo de utilizar o seu domínio, e abriu mão do seu braço para proteger o restante do corpo. Como um dos alunos do Tokyo Jujutsu High, com maior potencial é claro, é provável que Hakari possua níveis extraordinários de energia amaldiçoada. Ele é muito hábil em reforçar seus ataques físicos com energia amaldiçoada, permitindo-lhe desferir golpes devastadores. A energia amaldiçoada de Hakari aparentemente tem uma textura muito mais áspera do que as outras. Ele foi informado por Satoru Gojo que sua energia amaldiçoada tem uma vantagem, dando a seus ataques, possui um efeito de corte nítido. Independentemente de quanta ou quão pouca força Hakari coloca por trás de um golpe, seu oponente será atingido por uma dor aguda. Yuji compara isso a ser atingido com um bastão serrilhado. Já a técnica amaldiçoada de Hakari permite que ele manipule a probabilidade e use ataques inspirados na série de mangá de romance de mesmo nome. A técnica é utilizada principalmente através do domínio de Hakari, mas não necessariamente. Até agora vem o Hakari materializar portas de trem fora do seu domínio, que ele pode utilizar para imobilizar oponentes, como mostrado em seu confronto contra Yuji. Agora a expansão de domínio possui o tema de máquinas caça-níqueis. Ele cria uma área semelhante a uma estação de trem. O domínio manipula a probabilidade, permitindo que Hakari acerte um jackpot e obtém um bônus temporário de energia amaldiçoada ilimitada. Ao receber esse prêmio, Hakari se torna imortal nos próximos 4 minutos, em que a música tema de amor privado ao amor estiver tocando. Durante esse tempo, seu corpo utiliza energia amaldiçoada reversa, mesmo que o próprio Hakari não saiba como utilizá-la. Essa energia reversa e instintiva foi capaz de regenerar o braço perdido de Hakari e também neutralizar o veneno que Hajime estava gerando. O feiticeiro ficou surpreso ao ver que a energia reversa de Hakari era avançada ao ponto de identificar e anular o veneno em um curto período de tempo. Hakari também pode usar o seu domínio várias vezes no dia, aproveitando de bônus de energia amaldiçoada. Ele também consegue mudar as coordenadas do seu domínio, quando visto quando ele mudou para ficar em cima do oceano. Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Isso me ajuda demais e ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para as outras pessoas. E agora, bora continuar com Yutokutsu. O grande poder de Yuta vem da sua relação com o Mikizane Sugawara. Mas só se manifestou pela primeira vez quando ele transformou Hika Orimoto, uma namoradinha do passado, em um espírito amaldiçoado. Hika tornou-se um espírito vingativo tão poderoso que Geto, um colecionador de poderosos espíritos amaldiçoados, apelidou de Rainha das Maldições. A energia amaldiçoada ilimitada de Hika pode ser moldada em qualquer técnica, permitindo que Yuta use técnicas avançadas de maldição dentro de um ano após aprender sobre Jujutsu. Yuta possui enormes quantidades de energia amaldiçoada que foram dadas pela maldição de Hika. Ele provavelmente tem mais energia amaldiçoada do que qualquer outro humano, dizendo ter ainda mais que Satoru Gojo. No geral, a energia amaldiçoada de Yuta ainda pode acabar após o uso prolongado de Jujutsu. Mas isso não pode acontecer com Satoru, que pode gerenciar perfeitamente o gasto de energia com seus seis olhos. Yuuji e Ichioso puderam dizer imediatamente pela presença de Yuta que sua energia amaldiçoada estava no mesmo nível de Satoru, com o primeiro alegando que era um sentimento ainda mais assustador e ameaçador. Hika pode se manifestar por conta própria e atacar para proteger Yuta sem que ele a ordene, mas normalmente age de acordo com os comandos do próprio Yuta. Enquanto conectada a Hika, através do seu anel, Yuta pode manifestar a Hika completamente, usar técnicas amaldiçoadas e acessar seus suprimentos de energia amaldiçoada para reabastecer a dele. Hika também tem a capacidade de armazenar uma ampla gama de ferramentas amaldiçoadas e pode equipá-las para Yuta. Yuta pode manter uma conexão sustentada com o Hika e permanecer nesse estado por cinco minutos de cada vez. Yuta é muito inteligente e perficaz, aceitando a tarefa de matar Yuuji para protegê-lo tendo sucesso. No jogo do abate, ele foi capaz de lutar contra vários oponentes poderosos, entender suas habilidades e utilizá-las a seu favor, como quando ele fez isso com a manipulação do céu de Takako. Yuta compensa sua pequena estrutura física, fortalecendo-se com a energia amaldiçoada. Esse reforço do seu poder físico é suficiente para colocá-lo no mesmo nível de força sobre-humana de Yuuji. Quando Itadori socou um carro em Yuta, ele foi capaz de jogá-lo de volta para ele. O mero chute frontal no externo de Itadori foi o suficiente para mandá-lo cambaleando para trás em um soco de Yuta no cauchou-chouzo. Fortalecer completamente o seu corpo com energia amaldiçoada também torna Yuta extremamente resistente. Ele pode pular do topo de um prédio e cair na lateral da estrada sem causar nenhum dano em si mesmo. Juntamente com sua capacidade de se curar, Yuta sai quase invulnerável até mesmo para o ataque mais forte. Ele aguentou várias ondas de choque de Takako Uro e do canhão de granito de Ryo Ishigori. E olha que ele estava de frente e mesmo assim não sofreu nenhum sofrimento prolongado. Yuta é um usuário altamente proeficiente da técnica de uma opção reversa. Yuta foi capaz de aplicá-lo em Yuji ao mesmo tempo em que parou seu coração para evitar uma morte permanente. Pouco depois, ele curou Naoi e seus ferimentos do veneno de Chouzo, que requer uma técnica amaldiçoada reversa de nível superior para remover toxinas. Enquanto lutava no jogo da Batchi, Yuta usou a técnica amaldiçoada reversa constantemente para se curar após ser atingido por qualquer grande movimento. Confronto Agora que já sabemos mais sobre as habilidades desses dois monstros, podemos fazer a nossa luta. Vamos começar comparando força física. Ambos foram mostrados sendo muito fortes, enquanto reforçados por energia amaldiçoada. Mas Hakari se mostrou menos dependente da energia amaldiçoada para desferir golpes poderosos. Então, ponto para ele. Agora vamos analisar a energia amaldiçoada e aqui é complicado. Enquanto Yuta tem níveis extraordinários de energia amaldiçoada, Hakari possui energia amaldiçoada infinita, se conseguiu o jackpot do seu domínio. Então é complicado apontar um vencedor nesse quesito, mas vamos usar mais ou menos o mesmo critério que utilizamos para a força física. Mesmo tendo altos níveis de energia amaldiçoada, Hakari ainda depende do seu domínio para ter ela infinita. E caso ele seja impedido de utilizar o seu domínio, ele não conseguiria esse bônus como visto quando o Hajime arrancou seu braço para impedi-lo de fazer o selo do domínio. Então vamos dar vitória para o Yuta. Em resistência, seguindo o mesmo critério, vamos dar a vitória para o Hakari, que conseguiu lutar contra a Hajime mesmo tendo seu braço arrancado. O próximo critério é inteligência e dessa vez vamos dar a vitória para o Yuta, por ter tido mais feitos nesse ponto. Agora estamos empatados. E o último item é habilidades gerais, e aqui o vencedor é óbvio, Yutokotsu. Graças a Rika ele tem acesso a uma gama enorme de habilidades, além do poder de copiar técnicas amaldiçoadas, aumentando ainda mais suas habilidades. Então o vencedor por 3 a 2 é Yuta em uma batalha apertada. O protagonista de Jujutsu Kaisen 0 levou a melhor, mas talvez essa batalha mude ao longo do mangá, quando a gente vê mais as habilidades de Hakari. Então esse foi o vídeo de hoje, comenta aí o que você achou, e a sua opinião, quem que vence, Yutokotsu ou Hakari? Obrigado por assistir até aqui, vou ficando honesto, até a próxima, fui, falou. Tchau, tchau.